Esse maravilhoso aperitivo crocante de frango é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e autor do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer essa receita super simples, gostosa, crocante e proteica para você incluir aí, seja nas suas refeições principais, seja para você levar de lanche ou até mesmo para comer no café da manhã, por que não? Então fica comigo até o final do vídeo porque ao longo do vídeo eu vou dando dicas adicionais ao preparo dessa receita fazendo comentários relevantes e também já peço que você siga a gente lá no Instagram arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, se você quer mais dicas e estratégias sobre low carb, cetogênica, jejum e até mesmo receitas, a gente posta sobre isso diariamente lá no nosso Instagram e além disso respondemos as dúvidas dos nossos seguidores. Tendo dito isso, vamos para a receita. Para fazer o nosso frango empanado, low carb, cetogênico, na verdade aquele stick finger de frango a gente vai precisar do seguinte, aqui 3 colheres de sopa de azeite, tá bom? Já estão aqui dentro. Vamos precisar de 40 gramas de queijo ralado e eu vou medir aqui com a balança, tá? Recomendo que você tenha uma balança também, vou deixar o link na descrição para você adquirir a sua. Acredito que uns 30 gramas já sejam suficientes, tá bom? Aí a gente vai adicionar um montão de ervas e sal, tá? As ervas são a gosto, no caso aqui eu vou aplicar páprica picante, também ajuda a dar uma corzinha legal. Vou colocar também cúrcuma, que eu gosto muito do sabor, também ajuda a dar uma corzinha legal. Vou colocar orégano, bem tradicional aqui. Você poderia colocar também um pouquinho de noz moscada, se você gosta. Poderia pôr cebola em pó, poderia colocar alho em pó, ambos vão muito bem aqui nessa receita também. Também não podemos deixar de colocar pimenta do reino. E vamos colocar sal também. Agora sim vamos misturar tudo, até ficar homogêneo. Se você achar que fica muito seco, você pode pôr mais azeite de oliva, que vai ser o meu caso. Eu tinha posto 3 colheres de sopa, vou colocar mais umas 2 ou 3 colheres de sopa, porque senão vai ficar muito seco, não vai aderir ao peito de frango. Agora sim ficou bem mais fácil de misturar. E a gente vai adicionar aqui o peito de frango, tá? No caso eu tenho 500 gramas aqui de filezinho sassame. Você poderia cortar ele mais fininho ainda, mas basta a gente colocar aqui e vamos misturar tudo. Agora eu tenho 300 gramas de peito de frango, formatinho de sassame aqui. Você poderia cortar no meio também, pra ele ficar mais fininho, também vai ficar legal. A gente vai misturar aqui pra ele absorver bastante o nosso tempero. Uma vez que o tempero aderir bem ao nosso peito de frango, a gente vai pra última etapa. Aqui eu tenho queijo parmesão fresco, tá bom? Que é diferente daquele do saquinho, né? O queijo parmesão fresco, você pode comprar a peça de parmesão e ralar. Ou tem alguns mercados que já vendem ele ralado, tá? Do jeito que eu comprei. Aí a gente vai passar o peito de frango aqui. Pra ele aderir o parmesão dos dois lados. E vamos colocar em uma assadeira. Se você quiser, você pode até colocar um pouquinho de parmesão depois em cima aqui pra cobrir. Já vou mostrar. Então vamos lá, vamos fazer isso com todos os filezinhos e colocar na assadeira. Todos os filés aqui empanados. A gente pode jogar o restinho do tempero aqui por cima pra terminar de complementar. E colocar também uma dose extra de parmesão. Se você tiver interesse, jogar aqui por cima mais um pouquinho. Porque também parmesão vai muito bem nessa receita. E aí a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 230 graus Celsius. Por cerca de 20 minutinhos, tá? A gente dá uma olhadinha sempre. O importante é tanto o frango estar cozido inteiramente, né? Também é importante não deixar ele passar demais pra ele se manter macio. E esse é um dos segredos da receita também. Já volto com o resultado pra você. Como você viu, essa receita é super simples e eu já vou degustar pra você. Mas antes, eu queria te contar que aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar pra você a quantidade de carboidratos dessa receita. E já adianto pra você que ela é minúscula. E falando em quantidade de carboidratos, todas as nossas receitas do nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso tem foto, ingredientes, moda de preparo e quantidade de carboidratos também. Então se você é uma pessoa que quer mais receitas e mais variedade no seu dia a dia, recomendo muito que adquira o nosso livro físico. Que tem receitas de sobremesas, receitas de almoço, de jantar, até mesmo receitas de molhos e de drinks. Inclusive tem os molhos que podem acompanhar muito bem essa receita aqui. Uma receita crocante assim, vai muito bem com o molhinho. Seja um próprio requeijão, seja um molho mais elaborado como alguns dos que a gente ensina aqui no nosso livro. Seja algum dos molhos que a gente ensina no texto que tá aqui na descrição deste vídeo. Você pode acessar este texto pra ver ideias de molhos. Lembrando que o livro está com frete grátis pra todo o Brasil através do link aqui da descrição. E também tá disponível na versão digital, se você assim preferir. Bom, tendo dito tudo isso, vamos experimentar aqui essa maravilha. Literalmente, de lamber os dedos, ficou muito gostosa, muito saborosa. Você também imagina, né? São diversos temperos super gostosos, mais o queijo aqui pra dar sabor a esse franguinho. E uma dica que eu dou é a seguinte, eu falei pra deixar o forno a uma temperatura de uns 230 graus Celsius. Mas o ideal é você deixar ele na temperatura mais alta que você tiver. Talvez uns 280 graus Celsius. Porque assim ele vai tostar mais rapidamente o frango como um todo pela parte de fora, permanecendo a parte de dentro mais molinha, né? Quanto mais rápido ele assar por fora, mais molinha vai ficar o seu interior. Claro, não é pra deixar cru, mas com certeza vai dar tempo. Então essa é a minha dica adicional pra você. Se você quer muito mais receitas, tem o nosso livro físico aqui na descrição pra você. E se você gostou desse vídeo, aqui do lado tem um outro vídeo que você também vai gostar muito. E ali no canto da tela tem uma foto minha e do Guilherme pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se fala na próxima receita. Um forte abraço!